E aí galera que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Olha quem tá ali, olha quem tá ali. Adivinha quem é aquele ali? Fim de tarde, tô aqui com o Deilson, aqui numa pedalada aqui, né? Uma pedalada básica. Ele vem chegando aí. Pois é galera, você que tá acompanhando o nosso canal aí. Pode continuar, tá bom, tá bom demais, muito bom. Que lugar é esse aqui, Deilson? Aqui é um povoado Zé do Cacá. Zé do Cacá, é isso aí. Zé do Cacá. Pois é. Aqui deixa eu sair da frente que lá vem um carro ali, uma moto, sei lá. Ele não pode sentir que não vai pegar o carro. Sai da frente que eu não posso com pneu não, né? Não pode sentir que não vai pegar o carro ali, uma moto, sei lá.